Ele foi preso por mandar o Superman para a UTI com uma bala de kriptonita. Eu não vou entrar para o Esquadrão Suicida. Vamos ver. Minha audiência está chegando. A Senhorita Waller disse que você podia ajudar. Você está ameaçando a minha filha! Recuem todos. Senhorita Waller! Recuem agora! Eu não usaria medidas extremas se essa missão não fosse mais importante do que você pode sequer imaginar. Você está dentro? Ou não? Ok. Você vai conhecer a sua equipe? Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente. Oi, amores. Foi mau atraso. Fui fazer o número dois. Bom saber. Esse bicho é um cachorro? Um cachorro? Que raça você acha que é essa, irmão? Eu sou do que galgo afegão. Ai, não acredito. É um lobisomem? Eu estou do lado de um lobisomem. Ele só está aqui. Ele não é um lobisomem, não. É uma doninha. É inofensivo. Quer dizer, não é inofensivo. Matou 27 crianças. Mas, sei lá. A missão de vocês é destruir qualquer rastro de algo conhecido apenas como o Projeto Estrela do Mar. Alguma pergunta? Estrela do Mar é uma gíria para se referir há anos. Tem alguma ligação? Não. Não. Não tem. Não tem. Tá. Vamos lá. Isso é suicida. Pois é, o nosso lance é esse. Eu sou um super-herói! É o meu pai. Eu vou tirar você daqui, viva. Sou o Hulk. Eu vou tirar você vivo daqui. Ratatouille, como é que está aí? Bombo. Nanaui, larga o comunicador.